A Itália registra agora o maior número de mortos na Europa desde o início da pandemia. São 64 mil mortes e o país assim ultrapassou o Reino Unido. Em 24 horas, a Itália registrou 649 óbitos. No mundo todo, 72 milhões e 200 mil pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. E segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, cerca de 1 milhão 613 mil pessoas morreram. Mais de 47 milhões e 200 mil pessoas já se curaram da Covid-19.